Salve rapaziada, tamo junto aí, aqui é Pedro do Papacapim É isso aí rapaziada, tô dando aquela puxadinha com ele, Capitão Gancho Vocês vão ver um trechinho de um vídeo aí, eu em casa E quando eu tava saindo com ele, eu tenho outro Papacapim lá que tá cantando bem, tá suspendendo E eles tão se rechando, Capitão Gancho e eles tão se rechando Tá cantando muito em casa os dois, cantando demais mesmo Aí o Capitão Gancho tá suspendendo mais ainda com ele lá Eu vou tá levando o Capitão Gancho aí, se Deus quiser, logo logo aí pra uma rodazinha Pra ver o que vai acontecer, a primeira puxada dele Pra ver o que acontece, né, uma roda treino, um esquenta Aí chegando lá, eu vou ver qual é a qualidade deles, qual é o defeito Que ele vai lá, mas a gente vai ter que tentar acertar com ele Pra ver se tira troféu, se Deus quiser É um passarinho que já foi pra roda Então é mais fácil de acertar, por causa que você já vai sabendo um pouco dele Quando é um passarinho que você não conhece, é mais ruim Mas ele tá cantando bem, o passarinho de ordem, canta muito E eu vou tá levando ele aí, logo logo, se Deus quiser Tá mais perto do que longe E ele tá cantando bem, Capitão Gancho, tá agradando muito É um passarinho de ordem Olha, passarinho foi de ordem, o papacapim é um coleiro É bem melhor do que ele de fogo frio Fogo frio, ele é um passarinho que canta muito Mas não tem aquele fogo pra querer brigar, de querer tá discutindo com o outro É só pra tá cantando mais em casa Então você que tem um papacapim, que gosta de fêmea, que é um passarinho de ordem É mais fácil de você tá puxando ele, de você tá aprontando Que nem Capitão Gancho Capitão Gancho eu peguei de passeio, eu tava cantando, mas tava frio, cantando muito pouco Não queria cantar perto de outro, quando eu ouvia, cantava muito pouco Agora ele já tá melhorando mais Eu também não vou fazer a burrice de tá levando ele pra esquenta toda hora aqui no meio da rua Pra não tá forçando o passarinho Quero levar ele lá, pra roda Lá é o lugar certo dele cantar Que aí já vai tá valendo, vai tá valendo troféu E praticamente aí do jeito que eu tô vendo Se Deus quiser, eu vou tá pegando aí o troféu Se Deus quiser, vamos ver Do jeito que ele tá indo, tá agradando demais Eu já deixo o like aí no vídeo, rapaziada Se não for inscrito, já se inscreve pra dar aquela força E é isso aí, Capitão Gancho tá daquele jeito E eu tô muito feliz com a minha máquina Tá daquele jeito, tá cantando demais Agradando demais, muita ordem É isso aí, Capitão Gancho, tamo junto E aí preservar sempre Tamo junto aí, rapaziada É nóis Não tem coisa melhor do que as nossas árvores A gente tratar bem E alimentação saudável E muito passeio Pra máquinas cada dia mais melhorando Falou, rapaziada Salve, rapaziada Tô saindo agora com ele, Capitão Gancho Vou dar aquele rolezinho Vou gravar os vídeos pra vocês aí Já deixa o like no vídeo Tamo junto Ele tá pegando muita ordem Hoje ele manheceu daquele jeito Por causa que ele viu o outro O outro tá dentro de casa Tá me enfiando muito E é isso aí, rapaziada Olha como é que ele tá Olha como é que ele tá Eu mesmo não gosto de fazer isso, tá ligado? Mas ele vende Ele tá desse jeito, ó Muita ordem Não sabe o que faz Muita ordem mesmo Com raiva do outro Tá com a raiva até horrível Do outro papacapim aqui que eu tenho E é isso aí, rapaziada Já deixou o like no vídeo Que não foi inscrito Se inscreve E é nós Capitão Gancho É capaz dele Querer pegar até o celular Falou, rapaziada Então é isso aí, rapaziada Essa aí é a minha relíquia Tá daquele jeito Tá cantando muito Cantando demais mesmo Tá agradando demais o meu passarinho Se Deus quiser Do jeito que eu tô indo com ele aí É capaz de eu tá pegando o troféu Tá entendendo? Vai ser a primeira puxada dele Não é garantido Mas como ele tá indo É capaz de eu tirar o troféu Por causa que é um passarinho de ordem Passarinho que canta muito Eu tô aprontando ele Tô passeando Tô cuidando Tá daquele jeito Tá cantando demais Tá cantando pra fora Vocês tão vendo ele grossinho assim Mas não é por causa que ele é gordo não Tá entendendo? É por causa que tá o friozinho da manhã O solzinho aparecendo agora Sol da manhã Aqui nos prédios Mas ele é fininho É por causa que Ele fica assim mesmo de manhãzinha Mas quando é mais tarde Ele tá bem fininho Meu passarinho eu trato bem Que é pra tá sempre Ele Cada dia melhor Então é isso aí, rapaziada Criar e preservar sempre Vamos cuidar direito das nossas aves Vamos tratar bem Vamos dar a alimentação que eles precisam Vamos cuidar Isso aí é um filho da gente A gente tem que cuidar Muito melhor do que a gente mesmo Por causa que Você tem uma criança A criança não sabe fazer nada da vida Por causa que ainda não entende A mesma coisa é um passarinho Tá na gaiola Então se você ver que ele tá na gaiola Você tem que pelo menos Tratar melhor do que você mesmo Porque você tá livre Você pode tá comendo bem Então trate bem da sua ave Cuide dela Sempre cuide bem Criar e preservar Aqui tá a identificação dele Direitinho aqui Falta só pra que identificação Que tá pra chegar aí Logo logo tá aí É isso aí, rapaziada Vamos cuidar dos nossos pássaros Por causa que é bom demais A gente tá cuidando Do que a gente gosta E cuidar bem Tem que cuidar bem Por causa que É que o mínimo que a gente pode fazer é isso Tá cuidando bem do passarinho Tá daquele jeito Tá cantando demais Tô muito feliz com o meu passarinho Pra quem gosta de passarinho bom Se apaixona Esse é o meu capitão gancho Eu tenho mais papakapim em casa Só que tá suspendendo agora Então tá lá parado Tô esperando Melhorar Pra poder tá aparecendo aí nos vídeos